Você começou a regular o seu ritmo biológico, tem outras coisas que você vai precisar fazer. Principalmente pela sua criança. A sua criança precisa de horário regular de alimentação, do mesmo jeito que você precisa de horário regular de alimentação. Porque quando eu me alimento sempre no mesmo horário, isso funciona como um marcador para o meu relógio biológico interno. Isso melhora os sintomas da bipolaridade. Então eu sempre tenho que ter refeições regulares. Conta para mim se a sua refeição é sempre no mesmo horário ou está tudo bagunçado. Uma hora faz uma refeição mais tarde, outra hora faz outra refeição mais cedo. Como que está a sua refeição? E se você já sabia que isso era importante? Você tinha essa noção? Que o horário que você come tem a ver se você manifesta ou não os sintomas da bipolaridade? Por incrível que pareça, tem a ver. E tudo está ligado a esse ritmo biológico. A sua refeição tem que ser em horários regulares. Muitos pacientes, quando estão em uma fase crítica de depressão ou de mania, sabe o que eles fazem? Eles alteram o horário de alimentação completamente. Começa a comer mais tarde. Começa a comer mais cedo. Tudo desregulado. Come quando tem fome. Não, não. É ritmo regular. Se alimente sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário. Começa a comer.